Olá! Olha a mágica! Olha isso, cara! Olha! Olha! De um lado é placa, do outro também é placa. E o mais bacana é que ela é flexível, cara! Ela é flexível! É um book! Hã? E aí, galerinha! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Moisés, só na placa. A gente faz vários vídeos sobre energia solar. E se você não conhece, eu recomendo muito que você clique no botãozinho aqui, ó. Se inscrever, ativa o sininho aí, tá bom? Pra receber notificações. E se você já é inscrito, tá? Muito obrigado aí por estar sempre aqui nos prestigiando, deixando aquele like aqui. Você do sul, do norte, do centro-oeste, do leste, toda a região do Brasil e fora do Brasil. Um abraço, um beijo pra todos vocês, tá bom? Gente, hoje eu vim trazer... Oi? O que é o Grêmio? Ele tá te respondendo. É inscrito no canal. Então, gente, é o seguinte. Hoje eu vim trazer uma novidade aqui, que é a placa, que ela funciona sem controlador de carga, ela funciona sem a rede elétrica e funciona sem bateria, tá? E aí? Tá curioso? Tá curioso? Eu sei que você tá curioso. Aqui está... Aqui está... Aqui, ó. Já tá gerando energia. Tô brincando, já. Tô brincando. Vamos lá, vamos mostrar aqui. Aqui, ó. Olha só. Aqui está a nossa placa. Olha aí, mano. Como é que é bonita a placa? É branca. É, já tá gerando energia. Já só do sol bater aqui, refletir, já tá gerando energia. Você vê que eu já fico até cego. Tanta energia que tem. Tô vendo. Ó. Gente, é brincadeira a parte, hein? Voa lá. Olha a mágica. Olha isso, cara. Olha. Ó. Ó, de um lado é placa, do outro também é placa. E o mais bacana é que ela é flexível, cara. Ela é flexível. É um book. Hã? É um book. Você sabe o que é book? É livro, né? Ó, mulher. Sabe falar inglês, se mexe. Então, gente. Olha só. Trouxe pra vocês aqui a mais novidades. Lembrando que eu já vi no site, alguns sites internacionais, tá? Eu já vi placas solares funcionando ar-condicionado, tá? Direto na placa solar. Eu já vi... Nessa aqui não. Eu já vi vídeos de ar-condicionado funcionando direto da placa solar. E já vi vários vídeos direto da placa solar funcionando sem precisar do controlador, que ela é outra pecinha, que com isso torna mais cara. Então, se você tem um Havan, se você tem um Fusquinha, igual eu, se você tem... Mais o que mais? Se tem um o que mais? Uma moto? É, um motorhome, né? Se tem um motorhome, se tem uma Kombi, né? Que não é motorhome. Se você tem um caminhão, se você tem várias coisas, dá pra você usar essa placa aqui. Uma placa dessa. Esse dia eu vi um homem andando com a bicicleta. Com a placa solar, não? Não, ele tava com a bicicleta tipo quatro rodas, aí um negócio assim por cima, daria pra colocar também por cima. Justamente fazer alimentar o motor. É claro que uma placa dessa aqui é uma placa de 50 watts e ela tem uma tensão mais ou menos de 22 volts. Uma tensão de 22 volts. Mas vamos lá. O principal é essa aqui. Gente, olha só. Essa placa aqui, ela é muito boa pra gente usar no dia a dia. Então, a bateria sempre vai manter carga do carro. Você pode deixar a carga no carro. Você pode usar pra manter outras coisas ligadas, pra trabalho, pra usar pra acampamento. Pessoa que vai acampar também. Então, muito bom. A gente aqui, o intuito aqui é mostrar pra vocês que ela funciona diretamente na bateria. Se você quiser ligar sem um controlador na bateria, ela vai funcionar. Aqui nós temos uma entrada que é... Deixa eu dar pra cá, eu quero dar soma. Aqui nós temos a entrada que é tipo C, tá? Nós temos duas entradas USB, tá? USB USB 2. E aqui nós temos a saída DC, tá? É onde a gente alimenta as cargas que precisa de 12 volts, né? Pra carregar essa bateria, tá? Então, olha só. A gente... O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, Mara? O que a gente vai fazer aqui? Eu conseguiria carregar minha caixinha de sol, né? Aquela pequenininha. Justamente. Justamente. Vou pra praia lá, pá, pá, tomar aquele sol lá. Ouvindo aquele hino, né? O sertanejo hino lá. E aí, sua caixinha descarregou? Descarregou. É só manter a placa lá, ligada na bateria lá, que ela vai... Tocar. Tocar direto. Porque você pode ligar aqui no USB, tá vendo? Ah, fui acampar, vou ficar a dia lá. Eu preciso de energia pra carregar um celular. Pra carregar outras coisas. Um computador, notebook e tal. Uma... Uma dessas já resolve. Se você botar mais de uma, vai ficar melhor ainda. Porque você vai ter muita energia pra fazer muita coisa. Só pra você ter ideia. Então, uma dessas aqui já é 50 watts. Então, duas já tem 100. Quatro já vai pra 200 watts. Muita energia, tá? Tá bom? É quase uma placa lá. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Olha só. Agora aqui, vem cá. Aqui tem mais coisinha aqui dentro. Gente, vem só a caixa mesmo. A caixa é uma coisa aqui, ó. Uma sacola. Uma sacola. Aqui. Aí, pergunta. Perguntas. Fala, Mária. Fui taxado? Fala, fala. Você foi taxado? Não, não fui taxado. A Banggood enviou pra gente, né? E não fui taxado. Inclusive, eu nem... E chegou rápido, né? Foi tão rápido. Que eu imaginei quando eu ia olhar pra ver como é que tava lá. Porque você é ansioso, né? Eu sou ansioso. Mais ou menos que uns 12 dias, 15 dias, mais ou menos. Essa faixa aqui demorou, cara. Aqui nós temos... Olha só. Aqui nós temos... Um... Olha só. Essa... Essa pecinha aqui, gente. Essa pecinha aqui. Deixa eu falar pra vocês. Ela é 12 volts. Pra vocês colocarem no cinzeiro, tá? Como é que funciona? Você vai ligar aqui. Ó. Na entrada aqui, ó. Tá vendo? Na entradazinha aqui, ó. Ó. E vai ligar lá no cinzeiro do carro. Ó, já acendeu a luzinha. Já tá com o carro de 12 volts. Cinzeiro? Mas cinzeiro não é a casa de cigarro? É, esse é um nome térmico que colocaram. Porque na época o pessoal gostava de fumar e eles fizeram o cinzeiro. Pra pessoa acender o fogo. Acender o cigarro, na época, né? Só que hoje em dia, já não é só pra acender cigarro. Hoje em dia já é pra... Pra você carregar o celular, carregar outras coisas. É, já não. Ah, entendi. Você entendeu agora? Hoje é... Aí o nome pegou o cinzeiro. Mas é lá, na porta do USB. Então vamos lá. Aqui, ó. Olha só. Rapaz, o sol tá queimando aqui. Tem tempo que eu não sou acostumado a ficar de short. Aí, calor. Eu não fui vestir. Rapaz, tá queimando minhas canelas tudo, sol. Aqui, gente. Vamos lá. Vou colocar... Aqui vem outras pecinhas aqui, ó. Pra gente... Pulgar. É pra... Mostra assim. Isso. Olha aí, ó. Tá vendo, gente? Pertinho. Agora mostra pertinho, então. Esse aí. Apesar que a pessoa pode dar o zoom também lá. Mas tá bom. Gente, então. Essa outra pecinha aqui que é a mais legal que eu... Tipo assim. Que eu gosto, né? Por quê? É a partir daqui... Por exemplo, você vai acampar. Quando você vai acampar, você não vai levar muitas coisas. Você vai levar umas duas baterias, né? Grande ou pequena. Uma de 45 amperes. Uma já passada de 45 amperes. Já é pesada demais pro cara carregar. Então, eu trouxe, por exemplo, pra cá uma bateria de... Tá caramba! Vai ficar cego agora. De não. Vou te falar aqui agora. Olha pra cá. Ah, do reflexo. Vai ficar cego. Pior que eu já sou cego de um zóio, né? Aí fica mais cego. Aqui, gente, ó. Eu trouxe uma bateria de 7 amperes. 12 volts, 7 amperes. Que é, no caso, o suficiente. Não é o suficiente. Você pode... Por exemplo, esse aqui é só uma demonstração, tá? Funciona com qualquer tamanho de bateria. Essa aqui também é estacionária que fala? Essa aqui? É Moura? Pior que é estacionária mesmo, meu breaker. Gente, eu peguei uma bateria que eu vi lá. Inclusive, vou até fazer uma adaptação. Colocar na moto ali. Vou botar ela pra funcionar na moto. Na bicicleta. Ah, é na bicicleta. E na moto também a bateria já tá ruim. Eu já tenho que ir pra ela aqui. Já vou botar ela lá pra funcionar na moto. Ó, então, gente. É o seguinte. Vamos lá. Com essa pecinha aqui, ó. Principalmente com essa pecinha. E essa outra pecinha aqui, que é a nossa placa solar. A gente já vai ser o suficiente. Olha só. A gente já vai ser o suficiente pra carregar nossas baterias e armazenar a energia pra usar durante a noite. Pois é, eu preciso de iluminação. Eu tenho aqui um... Como é que fala? É... Uma cabana, né? E aí eu preciso ficar só com a lâmpadinha ligada lá. Duas lâmpadas e tal. De LED. Já dá. Ela vai carregar durante o dia. E com a bateria. Com a bateria dessa, você consegue ficar aí com a lâmpada tranquilamente aí. E ainda usar ainda pra carregar o celular, né? E dar tranquilamente. Se você querer ir pra mais coisas, né? Ah, eu preciso pra manter durante mais tempo e tal. Então, eu recomendo que você tenha mais uma placa dessa. E mais baterias pra você ir adicionando. E aí, você ter mais energia. Pois é, a pergunta que não quer calar. Fala aí, Mara. Você sabe. Eu gosto muito de comer. Se eu poderia ligar uma misteira, ou seja, sim? Gente, nessa placa aqui, boa pergunta, tá? Nessa placa aqui, não é. Ela não aguentaria ligar a misteira. Mas com uma bateria e um inversor, você conseguiria. Se você não viu o vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. Que a gente fez isso, né? A gente fez isso. E comemos. E deu super certo. Então, se você ficou curioso, vou deixar aqui o link na descrição. Bateu um suquinho também. Suco também. Bateu no esticador. Que show, cara. Aqui é o seguinte, gente. Olha só. Outra pergunta. Olha ali, outra pergunta. Ela tá batendo a testa, gente. Esqueci. Esqueceu. Bom, a pergunta. Quanto que custa uma placa dessa? Mas eles nunca falam o valor das placas, onde ele compra e tal. Ele nunca falam o valor. Gente, geralmente eu não falo o valor porque eu não tô vendendo, né? Eu só anuncio e boto o link. Mas, aí quem realmente tem interesse em comprar, quem realmente tá interessado, vai clicar no link e vai lá dar uma olhada lá no preço. Mas, eu vou falar pra vocês aqui a partir de agora, tá bom? Custa mais ou menos 300 reais essa plaquinha aqui, ó. Só que ela é flexível, ó. Vira os dois lados e é uma potência de 50 watts, 22 volts. Então, a gente vai colocar aqui essa placa, aqui. Será que uma televisão pequena ela aguentaria? Hã? Uma televisãozinha pequenininha, daquelas fininhas, tela plana? Sim. Sim, é capaz de ligar. Porque tem aquelas mais menorzinhas, né? E eu acho que isso aqui dá pra ligar lá, cara, ó. Aonde? Na televisão? É. Gente. Diga aí, comenta aí. Vocês querem ver? O que vocês acham de eu ligar na televisão diretamente nessa placa? Eu acho que suporta, hein? Vou fazer o teste, tá? Vou trazer o vídeo ligando a televisão diretamente na placa solar. A gente vai ver se vai funcionar. Então, gente, a gente vai fazer aqui, ó. O seguinte, a gente vai colocar aqui, ó. Sempre é bom a gente analisar aqui, ó. Positivo e negativo. Olha como é que já vem, tá vendo? Negativo, é... Preta, né? É. E positivo e vermelho. Gente, é muito importante. Vocês falam, mas é, só vai funcionar com essa bateria pequena? Não, gente. Não vai funcionar só com essa bateria pequena. Funciona também com bateria grande. Se você tem bateria grande, vai funcionar. É lógico que vai demorar, por exemplo, demora aí o dia todo pra carregar uma bateria grande, né? Ou vários dias. Pode demorar mais de dois dias carregar, vai depender do tempo. E também dependendo do tamanho da bateria. Dependendo do tamanho da bateria, é recomendado que tenha mais de uma dessa aqui pra você conseguir. Então, com uma placa dessa, vai gerar 50 watts hora. Isso no dia, a gente vai ter... Deixa eu só ver aqui a quantidade que a gente vai ter no dia. Mais ou menos, tá? Aqui, ó. Deixa eu pegar a bateria aqui. Calculadora. A bateria, ó. A calculadora. Ó, a gente vai ter aqui, então, 50. Vamos botar aqui que a gente tem uma radiação, mais ou menos, de 7 horas. A gente vai ter 350 watts. Não dá pra vocês verem, mas é 350 watts. Só vocês fazerem o cálculo. 50 vezes 7. Só que fica mais tempo. A gente tem mais tempo de sol. Lá no Nordeste mesmo, o sol começa 4 horas da manhã, né? E o pau quebra. Então, vamos arredondar aí pra 400 watts. Durante o dia. Então, durante dois dias, essa bateria aqui, ela tem 7 ampere. Aqui, ó. Uma pergunta. 7 ampere. Uma pergunta. 7 vezes 12. Pera aí. Só um minutinho aqui, ó. 7 vezes 12. A gente vai ter 84 watts. Então, dá pra carregar mais ou menos, mais ou menos, 84, aqui, ó. 400 dividido por 84. A gente vai, dá pra carregar 4 baterias dessa aqui em um dia. Então, totalizando 14, 28 ampere. A gente vai ter uma coisa que vai carregar em um dia. Se a bateria for maior que 28 ampere, aí você tem que carregar, usar mais outra placa dessa ou demorar mais um pouquinho. Ou então, deixar no carro lá, que o carro fica parado, né? Falei pra nós. Com o tempo nublado, ela geraria? Geraria, mas não 50 watts, né? Vai cair pra bastante a produção, tá? Vamos ver aqui, ó. Quantos que... Vamos colocar aqui. Ah, pera aí. Pra gente ter uma noção de quanto que ele tá gerando, né? Ou se tá subindo a tensão realmente, né? Deixa eu colocar o multímetro aqui, tá? Olha só. A gente vai colocar o multímetro. Aqui. Olha só. Tá em DC. Olha só. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Pra gente ver. 12.20. 12.30. Vou colocar a placa agora. Ligar aqui na placa. Vamos ver pra quanto que vai subir. Subiu pra... Olha lá. Vem a tensão subindo aí, gente, ó. Olha a tensão subindo aí, ó. 12.9. Tá só subindo. Isso significa que está carregando. Olha lá. Tá subindo a carga, tá vendo? Ó. Mais ou menos aí tem 1A e 2, 1A e 5 entrando na bateria. Como a bateria não tá totalmente descarregada, né? Ela tá com carga, então não entra a quantidade de Ampere máximo que vai sair daqui dessa placa, tá? Essa placa aqui, ela vai ter uma... Em Ampere aqui, ela pode sair... Deixa eu ver. 50 dividido por 12. Vai sair no máximo 4 Ampere daqui dessa placa, tá? 4 Ampere. Então, olha só pra vocês verem a tensão, ó. Tá vendo? Atenção. 13.5. Se eu tirar aqui, ó. Se eu tirar aqui, repara que vai cair, ó. Olha só. Vai cair, tá vendo? 12.7, ó. Agora a gente vai medir a tensão dela... A tensão dessa placa aqui, ó. Só da placa. A gente vai medir aqui, ó. Olha lá. 22... 22 volts. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá. 22 volts. Tem essa placa só lá. Então, ela tem uma tensão de 22 volts em circuito aberto, ó. A gente só precisa disso aqui, ó. Pronto. Tá carregando. Olha só. A gente vai ver aqui quantos Ampere tá entrando. Olha só. Ó. 1.8 Ampere. 2 Ampere tá indo pra bateria, ó. Então, tá carregando. Tá na metade, né? Como essa bateria, igual eu falei pra vocês, ela não tá totalmente descarregada. Então, não vai a amperagem. E também a posição ali da placa, tá vendo? Que a posição da placa não está favorável. Então, se a gente fazer isso aqui, ó. Olha só. Ó. 2.8, né? Vou só melhorar a posição aqui, ó. Opa, já pulou aqui pra 4. Deixa eu pular aqui, ó. 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 Opa, virou aí. Virei. Puxa, olha como é que já aumentou. Tá vendo, ó. Pra 2.37, ó. Isso porque... Isso porque eu só modifiquei aqui, ó. Tá vendo, ó. Olha como é que tá a placa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Quanto mais reta ela tiver pro sol, mais energia ela vai gerar. Aí, ó. Como ela tá aqui, de qualquer forma aqui, ó. Ó. Tá de qualquer forma. Olha a quantidade que tá aqui, ó. Tá batendo 1.2. Tá vendo? 1.2, ó. Se eu boto na posição correta, ela sobra. Ela gera mais, né? Ela gera mais, é. Gente, então... Esse aqui é o nosso vídeo de experiência que a gente fez. Igual eu falei pra vocês, dá pra usar... Fazer bastante coisa com essa placa aqui, tá? Vou pegar ela aqui, ó. Dá pra fazer bastante... Tá agarrado. Eita, ó. Dá pra gente fazer bastante coisa com essa plaquinha aqui. Olha só. É... Bastante coisa com essa placa. Principalmente pra quem acampa. Principalmente pra quem usa em motorhome. É... Que precisa de bastante geração. E, às vezes, não tem espaço, né? Pra colocar uma placa grande. Dá pra colocar várias plaquinhas dessas e fazer as ligações, tá ok? É isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado. Curtido muito aí. Deixa aquele like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui!